Eu acredito que nós precisamos investir bastante em eficiência. E eficiência, para o Poder Judiciário, neste século XXI, significa produtividade. Produtividade é a palavra de ordem. O que a população espera é que nós sejamos mais céleres na resolução dos problemas. O processo eletrônico permite que a pessoa trabalhe em casa, que faça pesquisa em casa. Talvez muito mais producente esse método do que a necessidade de deslocamento físico com gravata num trânsito caótico como o de São Paulo e de outras grandes cidades. Mas é também uma experiência que será implementada à medida que nós tivermos um melhor método método de avaliação do desempenho, para verificar se a produtividade vai crescer com isso ou não. E desde que nós tenhamos uma chefia preparada, capacitada, para extrair do seu funcionário o máximo que ele puder produzir, com essa vantagem de não ter de vir todos os dias cumprir horários religiosamente numa cidade caótica como é a capital. Todos os gabinetes, todos os cartórios param o trabalho e ficam assistindo a transmissão. Isso congestiona o sistema e atrapalha o processo virtual. Temporariamente é importante que quem quiser assistir, não vai deixar de ser gravado. Ele vai ser gravado, vai ficar disponibilizado, mas de preferência que os interessados assistam de sua casa, não no horário de trabalho. A supervenência de uma outra modalidade nos infligiria um castigo que eu acho que a população de São Paulo não pode suportar, porque nós teríamos simultaneamente três processos. O nosso, que é o SAGE, o processo físico, que demorará ainda para terminar, e o processo de escolha do CNJ. Tenho de alertar para os riscos, para o caos que será criado na Justiça de São Paulo. Eu pensei que aqueles que têm críticas em relação ao Judiciário do Brasil, que pelo menos também nos forneçam recursos para capacitação, para intensificação da informatização, do processo eletrônico, porque se nós continuarmos na tendência que tem sido dos últimos anos, acreditar que tenha de existir um juiz em cada esquina para resolver todo e qualquer tipo de problema, a população que se prepare para custear um crescimento do Judiciário, que vai até o infinito. Então, essa discussão, ela pressupõe também uma análise da sociedade brasileira, se é esse o modelo de justiça que ela quer. Agora, como nós temos críticos internacionais, que a crítica também seja acompanhada de um investimento na Justiça brasileira. já iniciamos uma transição bastante pacificada dessa fase de alguns, algum estranhamento, não é? Mas que eu tenho certeza que será superada. porque o Judiciário não é dos juízes, o Judiciário não é só dos advogados nem dos promotores, o Judiciário é da população, ele tem de servir. É uma escola, é uma pós-graduação em cultura e em humanidade. é o término da minha carreira na magistratura, eu quero ser lembrado como alguém que não deslustrou o passado de glórias do Tribunal de Justiça de São Paulo. E aí